Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre, todos os dias trazendo pra você temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia e que ajudam, sem dúvida, a gente a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, não é? Eu digo isso com muita tranquilidade porque é você que tem afirmado isso pra gente através das suas mensagens, através do contato, dos nossos e-mails e a gente fica muito feliz de poder abençoar a sua vida e fazer diferença no seu dia a dia. Continua mandando os temas do seu interesse pra cá, pra nossa produção e com certeza nós vamos trabalhar esse tema e buscar especialistas que possam discuti-lo com você. Essa é a nossa missão, fazer diferença na sua vida, levar o amor de Jesus até você. E a gente acredita firmemente que o amor de Jesus, ele é levado pelas informações, ele é levado pelo conhecimento, ele é levado pela transformação da sua mente pra que você possa alcançar a vida plena e abundante que ele mesmo definiu e preparou pra cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias. E o nosso agradecimento já de praxe, ele não é uma rotina, uma mera rotina não, ele é de coração e é porque eu não posso deixar de fazê-lo. Nosso agradecimento a você, querido semeador de boas novas, que tem a visão correta daquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas e que por isso mesmo você ora por nós e você contribui pra que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Na verdade, quando você contribui, você tá simplesmente cumprindo o ID de Jesus que nos manda de forma taxativa aí por todo mundo falando das boas novas de Cristo, não é mesmo? E aí você se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas. Que o Senhor continue te abençoando, te dando a visão correta de semear no reino de Deus e que ele possa de verdade manter a sua boa mão de graça e de misericórdia sobre a sua vida todos os dias. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de Hoje traz pra você um debate, uma reflexão sobre um assunto que ele pode fazer muita diferença no nosso dia a dia e que muitas das vezes nós até deixamos pra lá, não damos atenção. Grande parte das atividades que fazemos no nosso dia a dia, elas exigem de nós atenção, concentração e foco, não é mesmo? Você, por exemplo, quantas vezes você já parou pra avaliar o quanto você se dispersa naquilo que você faz? Começa a fazer uma coisa, daqui a pouco já está fazendo outra, não termina essa, já começa a fazer outra. Muitas vezes isso acontece em momentos de leitura, atividades domésticas, quando a gente está vendo um filme, às vezes fazendo uma receita, arrumando um armário, não é mesmo? É muito comum no nosso dia a dia. A gente precisa observar, na verdade, a frequência com que isso acontece, porque dependendo da frequência, você pode sim ter um transtorno de déficit de atenção. E esse é o tema que a gente vai conversar no programa de hoje. Fica conosco, talvez você consiga, de repente, perceber um problema que te acompanha e você nunca se deu conta dele. Começamos com o nosso informativo. Entre crianças e adolescentes brasileiros de 4 a 18 anos, 4,4% sofrem de transtorno de déficit de atenção. Segundo um estudo coordenado pelo Instituto Glia, com 5.961 jovens de 18 estados do país, trata-se do primeiro estudo epidemiológico sobre o transtorno feito no Brasil com essa abrangência. O índice se assemelha aos observados em outras partes do mundo, que indicam a presença do mal em 5% dos jovens. Outra descoberta importante é que, no país, a presença do déficit de atenção é mais forte entre as classes mais baixas. Enquanto nas classes A e B, 2,8% dos jovens têm um transtorno. Nas D e E, o índice é de 7,4%. Na classe C, a parcela corresponde a 4,9%. Segundo especialistas, o transtorno tem componente genético, mas há influências ambientais. Condições maternas inadequadas na gestação, sofrimento no útero e desnutrição podem aumentar as chances. Você viu aí o nosso informativo, informações importantes que já nos dão uma direção sobre essa questão do transtorno de déficit de atenção. Mas, olha, você vai ver e fique ligado porque isso não é uma questão só de adolescentes e crianças não, tá bom? Isso é uma questão de adultos também e você vai poder perceber isso aqui a partir da nossa conversa com os nossos especialistas de hoje. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Joana Daiane. Joana é pedagoga, também psicopedagoga, neuropsicopedagoga, clínica e ela também é educadora inclusiva. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, vindo de Itaguaí, essa terra bonita. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com você, Celeste. Muito obrigada pelo convite. E assim, vim falar sobre um tema muito oportuno na atualidade. A gente está trazendo esse tema agora porque verdadeiramente, eu até comentava com as colegas, que nós temos vivido em dias onde as pessoas estão cada vez mais identificando essas condições em si mesmo, porque muitos não foram diagnosticados na época, né? Verdade. Então assim, é um tema super atual, importantíssimo e que vai ajudar muito os telespectadores. Isso aí, isso aí. Essa é a nossa expectativa também, né? Aqui, poder provocar as pessoas, que é o que o Cabeça Pra Cima faz o tempo todo, graças a Deus. Também conosco, queridos, Ana Paula Camargo, vocês já conhecem, nossa neurocientista. E quando a gente começa a falar dessas questões, né? Que afetam o cérebro, etc., o comportamento, Ana Paula está aqui com a gente. Sim, sim. Hoje a gente vai falar não só de pessoas com diagnóstico, mas todos nós. Porque isso interfere, isso é de todos nós, né? Isso é do funcionamento cerebral. Então a gente vai falar sobre atenção, porque não pode falar sobre déficit de atenção sem falar sobre atenção. Então o que é isso, o que é atenção, o que é foco, o que é você estar disponível para aquela informação, né? Verdade, verdade. Então aí a gente, com certeza, os índices são muito baixos, né? De diagnóstico real, né? Mas a gente vai ver que a gente passa por fases em que a gente tem um déficit de atenção maior do que em outras fases. E por que isso acontece, né? Isso tudo é, a gente já tem uma, um certo, a gente já está palpando em áreas que a gente pode ter certeza que a gente está falando é alguma coisa real. Bacana, bacana. Vamos já entrar no mérito disso, mas primeiro quero apresentar para vocês também a Cíntia Santiago. A Cíntia que é psicóloga clínica, infanto-juvenil e é também terapeuta de casal e de família. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça. Obrigada a você, obrigada pelo convite, né? Espero poder contribuir. A psicologia sozinha, às vezes, não consegue dar conta, então a gente precisa estar interada com a família, com a escola. Eu agora estou buscando a neuroeducação na pós aí para poder estar mais integrada, porque a gente recebe muita demanda das escolas, né? A maioria das crianças vem com essa demanda da escola. Talvez seja na escola, assim, o ambiente onde isso fique mais nítido, né? O primeiro momento onde a gente começa a perceber essa questão do déficit de atenção. A criança com mais dificuldade, de repente, de se concentrar, de fazer a tarefa, de participar ali da aula. Talvez seja efetivamente esse o primeiro ambiente onde a gente começa a ter atenção. Mas antes da gente falar dos ambientes, etc., vamos entrar no mérito de o que é esse transtorno do déficit de atenção? Aí, T, transtorno, déficit de atenção. Porque a gente vai crescer com as siglas, né? Então, a gente vai primeiro falar do TDA. Vamos lá, o que é isso? O que é? Verdade. Bom, então, TDA é o transtorno do déficit de atenção, né? Então, pura e simplesmente, a questão da atenção, é óbvio que pode ter algumas outras comorbidades também, né? Mas é um prejuízo maior. Quando a gente fala em déficit, né? A gente logo lembra do prejuízo, né? Do transtorno, né? Aquilo que traz transtorno, aquilo que faz com que a pessoa não consiga realizar determinada função, né? Então, ela vai ter uma dificuldade de focar, de ter atenção, né? Como a Ana Paula estava dizendo, o grande problema, às vezes, é a gente não entender, dentro do nível daquela criança, né? A gente falando agora de criança, qual seria, vamos dizer assim, a quantidade de atenção que essa criança deveria ter dentro daquela fase. Perfeito, perfeito. Então, a partir daí, a gente percebe que essa criança tem um déficit. Nós temos, assim, eu gosto de ver o déficit de atenção da forma de ver o natural, né? O que seria a atenção, né? Então, assim, o cérebro da gente, ele capta as informações sensoriais, né? E esse é o primeiro passo para você ser chamado à atenção a alguma coisa que está acontecendo fora do seu, de fora do seu sistema, né? Então, primeiro de tudo, a atenção, ela é chamada pelos cinco sentidos, né? Ou você ouve, você vê, ou você sente um cheiro, né? Então, esses sentidos... Algo que te desperta, né? É, eles precisam estar íntegros, né? Então, o número um para você ter uma atenção normal e saudável é você ter essa fisiologia normal. Então, normalmente, o que acontece? São crianças que têm uma alteração fisiológica. Essas crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção. Então, você tem o número um. Aí tem mais dois, duas possibilidades que interferem nessa percepção, nessa atenção. Primeiro é a motivação. Então, se essa criança tem ou não motivação, ela vai ser chamada atenção ou não para aquela questão, para aquela situação, né? Para aquele momento. E o número dois é a forma como você chama a atenção daquele indivíduo. Então, assim, eu posso colocar, de repente, aqui um filme italiano e você não gosta de filme e isso não vai ser importante para você, né? E não significa que você tem nenhum problema. Isso. Aí você pode ter um cheiro de um bolo e isso vai te chamar a atenção, outras pessoas não. Então, esses fatores interferem. Agora, o principal é saber o seguinte, essas crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção, elas têm uma alteração fisiológica, tá? É uma alteração fisiológica. As outras crianças que as professoras ou a pedagoga ou a mãe ou os amigos falam, nossa, vive no mundo da lua voado, enfim, diversas formas de você chamar esse indivíduo, são pessoas que ou não estão sendo motivadas ou então não estão sendo motivadas da forma certa. Então, isso não são pessoas doentes, são pessoas que estão dentro de um sistema que não está conversando com eles. Mas ainda assim se enquadra nesse diagnóstico do déficit de atenção? Infelizmente, porque não são crianças com déficit de atenção e normalmente são crianças que vão ter a necessidade de, pela sociedade, serem medicadas, quando na verdade elas não têm alteração fisiológica. Isso é uma questão que hoje está sendo debatida imensamente dentro da educação por conta dessa medicação excessiva nessas crianças. Você tem uma sensação de que hoje qualquer coisa está se dizendo, ah, a criança tem TDAH, qualquer coisa a criança tem déficit de atenção. É, às vezes, sem que a gente entre, né, daí a importância da gente estar falando aqui do conceito, né, porque às vezes é assim, qualquer coisinha, ah, a criança tem problema. Você tem essa sensação de que isso... Eu tenho, tenho. Bom, isso varia um pouco. O que que acontece? Voltando à questão do DDA, né, essa deficiência na função executiva, ela aparece muito na escola. E é onde, como eu falei antes, né, vem a demanda. Muitas das vezes, assim, ela vem acompanhada de outros transtornozinhos aqui e ali, né, existe essa questão realmente, como ela falou, de uma deficiência neurológica, né, até porque podem ter questões neuroquímicas envolvidas, mas nós vivemos num mundo, né, nessa globalização, onde tudo é acelerado e quem não acompanha, muitas vezes, é taxado como tá no mundo da lua, tem déficit de atenção, vamos medicar e tudo isso. É preciso, pelo menos, bom, a psicologia, a gente olhar todo o ambiente, né, a gente não pode julgar um comportamento só numa escola, só numa... num ambiente A, B ou C. Você tem que compor isso daí pra você chegar a um julgamento, a uma... uma identificação maior, ver se é isso mesmo, ou se é só um momento, alguma fase que tá atravessando. Mas, sim, tem muito essa questão de tá trazendo a medicalização pras crianças. Perfeito. Antes da gente entrar até em fatores de causa e buscar identificar de uma, né, uma forma mais específica, é... Normalmente, quando a gente fala do TDA, fala também do H, né, o TDAH, né, que aí é a hiperatividade, criança tem falta de atenção, mas também é, né, tem uma hiperatividade. Como é que essas coisas se relacionam? Normalmente, é o mesmo transtorno, são transtornos diferenciados? Como é que é essa questão? E ainda tem a questão da impulsividade, né, hiperatividade e impulsividade. TDAH e I. Isso, exatamente. Então, na verdade, é o... como a Ana Paula tinha falado, né, o mecanismo fisiológico está afetado, então, automaticamente, essa criança, ela vai apresentar comportamentos em virtude de não estar conseguindo focar. Então, acaba sendo um mecanismo ali de controlar a ansiedade. Então, é onde ela começa a se mexer, a agitação psicomotora é muito grande, né, para que ela dê conta daquela ansiedade, ela acaba criando outros mecanismos ali comportamentais, né, para conseguir lidar com toda aquela coisa dentro dela. Porque, muitas das vezes, até acontece na escola, como nós estávamos falando antes, essa questão da medicalização, essa questão da dificuldade mesmo de diagnosticar, né, porque muitas das vezes é confundido, porque as pessoas ficam assim, ah, eu quero saber se de fato essa criança tem o transtorno ou não, ou se essa criança, ela tem esse comportamento por birra, porque ela não gosta de estudar, porque ela não quer saber de nada. É preguiçosa, né, é preguiçosa, né, e muitas crianças estão sendo rotuladas. E aí, uma vez que apareceu, né, apareceu mais, porque sempre houve, né, é muito antigo isso, mas, assim, agora que apareceu, as pessoas querem dar uma razão para essa situação, né, então, assim, eu quero nomear, né. Essa busca do rótulo é bem complicada, a escola, ela sempre exige, né, ela quer um rótulo, e aí a criança passa a ser a doença, e isso é complicado, porque aí ela passa a se comportar até de maneira pior, né, você quando é portador, você porta, você tem algum controle sobre aquilo, né, quando eu sou o DDA, quando eu sou o TDAH, eu vou me comportar como tal. Agora tem um detalhe aí, a criança pode ter déficit de atenção e não ser hiperativa, e não ser impulsiva, e pode ser que a criança seja impossível e não seja, não tenha déficit de atenção nem hiperatividade. Então, são três indivíduos diferentes que podem estar com um comportamento muito semelhante. Agora, o que acontece com o hiperativo? O hiperativo, ele perturba a aula das outras crianças, então é um indivíduo que é rotulado, e é um indivíduo que vai ter necessidade de se acomodar naquela unidade daquela sala de aula. Então, é um indivíduo que vai, que a escola vai pedir para que esses pais busquem tratamento. Agora, normalmente, o indivíduo que só tem déficit de atenção, a escola não identifica logo de pronto, porque é uma criança que fica apagada na turma, então é uma criança que vai levando o período escolar, e aí chega a fase adulta e sempre, ah, não é, porque ele... Ela nunca passou da média... Às vezes, uma criança que é muito reprovada, né, ela acaba tendo dificuldade com o desempenho escolar, de fato, e daqui a pouco ela chega a fase adulta, também tendo dificuldade nas suas atividades profissionais, etc. E a importância da gente identificar o problema, vamos chamar assim, é porque quanto mais cedo a gente identificar, melhor o acompanhamento, o tratamento, a indicação, por exemplo, de carreiras profissionais, isso vai fazer diferença para os adultos também, né? Eu já preciso, para o nosso primeiro intervalo, preciso dar uma paradinha, e eu quero fechar esse bloco já aqui, dizendo uma coisa para você que está aí acompanhando a gente. Muitas vezes, se você pensar no nosso sistema escolar hoje, né, com classes tão cheias, um único professor para dar conta de classes enormes, muitas vezes é mais fácil a gente criar um rótulo para aquela criança, né, porque vai ser mais fácil dizer, ah, ela tem esse problema e vai lá, e eu não estou culpando o professor, não, tá? Eu estou falando do sistema de ensino, né? É mais fácil, mas é mais fácil a gente rotular do que a gente tratar. Às vezes, a criança não tem problema, pode ser uma questão de motivação, pode ser uma questão da forma de atenção da aula, né, que está sendo dada, que para aquela criança, aquele negócio se tornou um saco e ela não consegue, isso aí, participar, não consegue prestar atenção. A gente vai para o intervalo e continua falando aqui sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Atenção em você, mesmo adulto, você se dispersa continuamente, você é daquelas pessoas que começam uma tarefa, daqui a pouco para no meio e vai para outra tarefa, daqui a pouco você diz, ih, volta para aquela, não consegue terminar as coisas que você começa. Qual a frequência que isso acontece com você? Talvez você tenha déficit de atenção e se procurar ajuda, isso pode ser resolvido. Vamos ver se pode ser curado, não sei, mas resolvido, com certeza pode. E se você prestar atenção nas crianças dentro de casa, você pode ajudar aí muito essas crianças, inclusive no seu desempenho escolar, crianças, adolescentes, porque esse negócio afeta todo mundo, né? Uma pessoa que tem déficit de atenção, normalmente se descobre na infância? Eu acho que sim, na idade escolar, na maioria das vezes sim. Porque em casa, quando é pequeno, ele tem vários estímulos, então ele sai do videogame, vai pegar a boneca, vai pegar isso, vai pegar aquilo, então, às vezes os pais não percebem. Na escola, eu acho que a coisa fica mais gritante e aí se percebe. Fica mais evidente, mas o que eu percebo também no consultório, né? A dinâmica é que assim, por ser uma questão genética, muitos pais também têm. E são dessa geração que, assim, enfrentou o TDAH, entre aspas, né? Enfrentou, passou, conseguiu sobreviver ao TDAH. Passou por isso e nunca se deu conta, às vezes, né? E aquilo para ele é uma normalidade. Não, normalmente não foi tratado. Não foi tratado, então, assim, para ele aquilo é normal. Eu sou assim, meu filho é assim, porque sou pai. Não, meu filho é assim, porque não, porque o meu avô foi assim, né? Todo mundo da minha família é assim, é uma característica da família. Então, assim, não, não vem colocar doença no meu filho, não, porque realmente é igual a mim. E muitos, até mesmo quando a escola chama para poder conversar, para poder explicar, muitos até, às vezes, até se sentem, assim, um pouco ofendidos, né? Porque, assim, porque se vêem, né? No comportamento da criança. Então, é muito complicado, né? A gente já falou aqui de causas genéticas, a gente falou de causas ambientais, a gente falou de causas também que são da infraestrutura, do dia a dia, às vezes, né? A dinâmica familiar, ela causa, né? Uma dinâmica familiar muito conturbada, ela pode, de repente, fazer, pô, alguém que deixa eu fugir desse negócio todo, né? E aí, pode acabar confundindo um pouco com a questão do déficit de atenção. Aproveitar a sua fala para perguntar, isso é uma doença? Pode ser, é considerado uma doença? Porque o pessoal faz diferença, né? Entre doença, distúrbio, não sei o que e tal. Então, isso é uma doença ou como é que a gente chama? É, é uma doença, mas ela pode também ser consequência de outras doenças. Então, nós temos outras patologias neuro, neurológicas, né? Neurofisiológicas, que trazem como consequência um déficit de atenção. Então, ela pode vir como uma consequência, não uma doença principal, né? Agora, como a doutora falou, ela é sindrômica, né? Então, assim, o déficit de atenção, normalmente, o indivíduo não apresenta déficit de atenção. Ah, ele só tem déficit de atenção. Não, ele tem déficit de atenção e tem outras características, outras alterações que vão, assim, trazer, assim, de repente, até uma possibilidade de outras patologias e o déficit de atenção sendo uma consequência. Vamos ajudar o nosso pessoal de casa. Quais são as características? Se a gente agora, né? Porque, claro, a gente está falando sobre o tema e a gente está provocando o nosso telespectador para prestar atenção nessa história, em que eles devem prestar atenção? Quais são os sinais? O que a gente deve ficar ligado para dizer, opa, eu acho que eu preciso começar a me preocupar, eu preciso dar atenção para esse negócio? O que a gente, quais são os sintomas? Celeste, é muito importante também falarmos o seguinte, todo mundo tem um pouquinho, né? Então, assim, tem que ter algo em dois ambientes ou mais, né? Esse comportamento, tem que estar prevalecendo durante mais de seis meses, não é uma coisa, estou passando por um momento e, de repente, as coisas vão se perdendo. Tem muita gente também que faz várias coisas ao mesmo tempo, larga pelo meio do caminho, mas não tem DDA, porque, assim, o DDA, ele passa por uma questão de desfuncionabilidade, né? A pessoa passa a não funcionar legal, passa a ter prejuízos, então, assim, se não há prejuízos, não há doença. Já começa por aí, né? E também tem uma questão que, assim, se a pessoa não dormiu à noite, é óbvio que no dia seguinte ela vai apresentar um déficit de atenção. É, vai influenciar. É, vai influenciar. Então, geralmente, ele está na escola e não conclui as atividades, ele pula de uma coisa para outra, perde o foco, né? É uma criança que não conclui um joguinho, que demora um pouquinho mais, que tem regras, tem uma dificuldade de uma leitura maior, né? Se você coloca uma expressão, um dever de casa ou uma prova, às vezes, perde porque trocou o sinal, se perdeu no meio da leitura. Então, é bem por aí, né? O caminho. Normalmente, o diagnóstico é a criança ler o texto e ela não consegue compreender o que ela leu, né? Ela lê o texto e depois você pede para que ela fale sobre o texto e ela já esqueceu o que foi dito, né? A memória de trabalho é bem prejudicada, né? A memória dela é prejudicada. Então, se a criança tem uma memória prejudicada, ela tem uma... Ela... você ensina várias vezes a mesma coisa e ela não consegue aprender, né? Então, assim, ela é muito característica. Ela é bem diferente, por exemplo, de uma criança que está sendo mal motivada para aquela matéria. Então, assim, às vezes um professor... Não falando mal, eu adoro os professores, sou professora, gosto. Mas, às vezes, um professor pode atrapalhar um aprendizado, né? Porque os indivíduos são diferentes ali dentro de uma sala de aula e nós temos uma estrutura educacional precária. Não comporta mais o professor que tem hoje dentro da sala de aula. Então, esse professor, ele tem que modificar esse padrão e ele não consegue porque ele não é capacitado para isso. Então, esse professor entra numa sala de aula onde as crianças todas que estão ali são crianças tecnológicas e ele não é. Ele é analógico ainda, então... E hoje em dia isso é muito comum, né? Isso é comum. Isso é muito comum, cada vez mais. Então, assim, primeiro eu queria um bloqueio porque o indivíduo que está apresentando o conteúdo, ele sabe menos do que as outras pessoas que estão recebendo esse conteúdo. Então, esse distanciamento cria já uma falta de motivação dos indivíduos. Então, é mais fácil que esse indivíduo não se capacite e fale, não, o problema não é meu, é do sistema ou então é da criança, né? Então, isso daí, isso aí precisa ser acabado. Isso daí dentro de um sistema educacional não pode ter mais continuidade e não vai conseguir porque a gente vive uma era digital que não tem mais volta. Então, esse indivíduo, ele precisa ser modificado. Um tempo de mudança violento, né? E que realmente, nós adultos temos que correr atrás disso porque a gente vem de uma outra época, de um outro momento, mas a gente não pode desprezar esse momento, né? Qual é a diferença entre o déficit de atenção e a concentração? São coisas diferentes? Uma pessoa pode ter concentração, mas ter déficit de atenção ou não? Ou são incompatíveis? Eu penso que não é incompatível. Eu tenho alguns casos, né, no consultório já tive, crianças com déficit de atenção e que ainda assim tem hiperfoco ou um foco em algo que estimule, né? Não significa que a pessoa que tem déficit de atenção vai passar a vida... Voando. Voando. Não vai, né? Quando tiver algo que a motive, ela vai se integrar, vai se interessar, vai saber. E aí assim, passando pela escola, eu acho que é importante essa mudança no sistema educacional. A gente está indo aos poucos, né? Agora na neuroeducação eu estou experimentando isso, né? Mas assim, aos poucos está indo, está caminhando, inserindo novos métodos de ensino, né? Você pode trabalhar com arteterapia, eu trabalho no consultório com isso também, com crianças com déficit de atenção e que fazem assim trabalhos incríveis, né? Coisas bem bacanas. Então, o importante não é generalizar, rotular e se identificar para poder ter uma qualidade de vida melhor. Sim, com certeza. Isso é o primordial. Primeiro tem que saber que não são todas as crianças. É muito pouco, o índice é pequeno. São 3%. Isso mesmo assim, esses 3% tem que realmente averiguar se são crianças com essa patologia fisiológica. A maioria não deve ser. A maioria deve ser uma alteração de motivação e de ambiente. Porque essa criança, ela precisa ser motivada dentro da forma como o sistema cerebral dela funciona. Então, se ela não tem essa motivação, ela não vai ter esse hiperfoco. E falando da motivação também, é importante a gente pensar o seguinte, nós temos vários sistemas pedagógicos atuando no país. Nem toda criança funciona bem na escola X, na escola Y. Ah, esse é outro ponto. Perfeito. Então, assim, eu acho que super entra o psicopedagogo numa avaliação. Seu filho não está bem na escola, não está tendo foco, não está prestando atenção. Leva para fazer uma avaliação com o psicopedagogo, para ver que tipo de criança é aquela. E aí, antes da gente levar para o médico, para ter um rótulo, para dar um remedinho, acho que vale a pena essa pesquisa. E também, a própria aula, eu falo muito isso quando a gente vai, eu vou às escolas para palestrar, para falar a respeito dos transtornos, para poder levar ferramentas para os professores, educadores, em lidar, não somente com a questão de não rotular, mas também levar para eles um pouco mais de conhecimento a respeito do tema. E a maioria das vezes, eu comento com eles, eu brinco que os professores de educação infantil, eles vão dominar o mundo. Por quê? Estão com o mundo nas mãos, né? Sim, porque, na verdade... Tem matéria-prima nas mãos, desculpa. E quando eu digo isso, eu digo assim, porque se você conseguir ativar o sistema límbico, o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que ele tenha prazer em aprender, na verdade, porque ativar o sistema límbico, é claro que o videogame vai fazer isso, porque a todo momento ele tem ali, é colorido, troca de fases, mexe com tudo na criança, mexe... Compensação, né? Pelas vitórias, o tempo todo. É, ele não mexe com a compensação, então assim, mexe muito com isso, isso produz muita dopamina, isso faz com que ele tenha muita vontade de estar ali. Então a gente precisa fazer, né, dentro das escolas hoje, uma aula, uma aula gostosa, uma aula... Interativa, né? Interativa, né? Interativa. Totalmente interativa. Uma aula que a gente aproveite o maior número de sentidos, né, do nosso sensorial, porque a educação infantil, ela prima por isso, né? Essa questão do sensorial... É uma pena que você perde, né? Sim. Aquelas aulas de desenho, de arte, vão se perdendo. É, psicomotricidade mesmo, movimento amplo, fino, então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado na educação infantil, pra que a gente consiga ter uma criança que ela vai estar preparada, ela já tem um pré-requisito para ser alfabetizada de fato. E aí, às vezes, a gente cai também no problema de uma criança que não teve uma boa alfabetização, e é óbvio que ela vai ter lacuna de aprendizagem ao longo da sua vida, da sua escola. Mas isso não significa que ela não possa repor toda essa questão, porque graças a Deus o nosso cérebro é plástico, então você pode ter esse indivíduo que teve todas essas lacunas, inclusive na maternidade dele, ser um indivíduo que teve um sofrimento muito grande na infância, e um indivíduo que vai vencer todas essas demandas, porque o nosso cérebro, ele é assim, ele gosta de desafios. Quando você apresenta um desafio pra ele, ele se sente motivado a se curar e ultrapassar esses obstáculos. Isso é uma coisa fantástica, né, Ana? É lindo. É uma coisa fantástica em relação ao cérebro, lindo de fato, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se renovar, essa plasticidade que ele tem. Isso é lindo. De poder ir atrás, de se superar, e se você colocar os estímulos pra ele, ele vai buscar responder, né? Ele adora isso, né? Ele adora isso. Ele adora isso, né? Inclusive... Ele adora estímulos, e na verdade ele fica muito motivado. Essa é a palavra-chave do DDA, motivação e estímulo. É só a palavra-chave, né? Verdade. Desculpa até cortar, mas assim, é até importante a gente falar isso, porque assim, o indivíduo que já é adulto, que tem o TDAH, ele acaba criando vários mecanismos adaptativos pra resolver os problemas dele. Então, por isso também que ele acha que é normal, porque na verdade ele adquiriu mecanismos adaptativos que poderiam ter sido estimulados da forma correta pra que ele não tivesse que adquirir os famosos macetes, né? E aí, automaticamente, se a gente conseguir fazer essa estimulação da forma correta, não vai ter necessidade disso e ele vai conseguir se desenvolver, né? E fazer... E ser pleno. E ser pleno. Ser feliz. Ser feliz. Bacana, bacana. Eu já preciso de novo dar uma paradinha, vamos pro intervalo e eu quero voltar com vocês pra entender, afinal de contas, tem ou não tem cura essa doença, esse tipo de problema? Quais são os remédios que podem ser usados no tratamento do déficit de atenção? Como encontrar superação pra esse problema? Uma criança, uma pessoa que não foi tratada na infância, o adulto, ele pode ainda se recuperar ou agora já não tem mais jeito? É só aprender a lidar com essa questão. Essas, entre outras questões, no próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje conversando com você sobre a questão do déficit de atenção. Muitas vezes na vida a gente diz assim, olha, eu tenho déficit de atenção, por exemplo, mas nunca me incomodou. Eu tô aí tocando a vida, nunca me incomodou. Talvez nunca tenha lhe incomodado, Mas talvez você tenha perdido grandes oportunidades, porque você nunca ligou pra isso, porque você nunca deu importância pra tratar. E talvez no seu estágio de vida, isso já faça sentido, deixar pra lá. Mas se é uma questão genética, como foi colocado aqui, um traço de família, né? Talvez não seja justo você permitir ou não dar atenção pra outros casos que possam estar acontecendo dentro da sua família. Isso é uma questão de, efetivamente, da gente ter generosidade, da gente poder cuidar e da gente dar cada vez mais possibilidade de vida plena pras pessoas que estão conosco, né? Não pode deixar pra lá. A gente realmente precisa cuidar. É ou não é uma doença? Na verdade, não. Doença vocês já disseram que é. Tem ou não tem cura? Como é que é esse negócio? É, isso é questionável. Mas, assim, dentro do meu entendimento, há uma forma de viver muito bem quando você toma consciência dessa questão. Então, assim, é hereditário, é uma alteração fisiológica, muito pouco vai ser resolvido através de uma medicação, porque a medicação, ela tem uma dosagem única e muito difícil você conseguir uma dosagem específica pra aquele indivíduo. Mas, claro, a medicação melhora e muito, ela pode servir como um trampolim pra esse indivíduo conseguir lidar com as alterações dele. Então, assim, é a forma como ele lida com aquele cérebro dele. Então, ele vai aprender, ele vai fazer mecanismos, ele vai conseguir contornar esse desafio que é viver essa sociedade com a alteração que ele tem. E isso não há nada demais. Isso é até muito bom, isso daí mostra uma superação desse indivíduo. Ele tentando resgatar essa alteração fisiológica dele através de mecanismos internos. Obviamente, ele pode e deve, através de profissionais como psicóloga, uma psicopedagoga, conseguir mecanismos mais atrativos pra ele modificar esse padrão dele. E há forma de fazer isso. É importante isso. Por muito tempo, o medicamento foi, assim, a única alternativa, né? E parece que hoje em dia vem se tendo muito mais cuidado com essa história. Quanto menos medicamento, melhor. É. Na verdade, assim, a gente tem dois parâmetros, né? Porque quando você traz essa questão da medicação pra atenção, a gente não pode deixar de falar. Tem muito estudante vestibular tomando medicação pra atenção, né? É verdade. E sem ter o problema, isso é bem complicado. Mas, assim, cura depende da visão do que é cura. Você viver bem, com qualidade de vida, né? Pleno. Isso já satisfaz, né? É verdade. Mas pra isso é buscar, identificar, né? Um diagnóstico preciso, uma criança que tá numa escola bacana, que prioriza não só a inteligência que aprende, copia e replica, né? A gente sabe que tem inteligências múltiplas, né? Vários tipos de inteligência e ainda bem que hoje em dia a gente já sabe disso. Ainda bem. Exato. E, assim, a medicação ajuda, pode ajudar num determinado momento pacientes que têm, clientes que têm transtornos mentais, transtornos de déficit de atenção. Ninguém é igual a ninguém. Aham. Muitas das vezes você precisa apenas estar dando um apoio, direcionando. Você precisa realmente desse rótulo? Onde você quer chegar com esse rótulo? Eu não consigo isso porque eu tenho déficit de atenção. Então, eu acho que investir mais numa qualidade de vida. Joga essa bengala fora, né? Para com isso. Numa psicoterapia bacana, porque influencia muito na autoestima, né? Você não conseguir concluir um trabalho, você desistir de várias faculdades, né? Largar trabalho, casamentos, etc. Então, assim, a psicoterapia funciona muito bem. Funciona. Às vezes a pessoa larga o trabalho, às vezes ela não se mantém. Não se mantém. Ela é desligada porque não consegue. Então, é hora de prestar atenção. É hora, é exatamente. Eu costumo brincar. Trabalhos manuais resolvem muita coisa, né? Porque você trabalhar a percepção é uma porta de entrada. A percepção é a porta de entrada para você ter o fator concentração, né? Você estava falando de concentração e foco. Para você se manter dentro de um foco, de uma concentração, você precisa primeiro estar aberto para uma percepção sensorial. Então, esse indivíduo que se vê como uma pessoa que está com déficit de atenção ou tem déficit de atenção, porque são diferentes, né? Ela pode trabalhar, fazer esse trabalho manual, de percepção mesmo. Então, são trabalhos de pintura ou de audição, música. Isso tudo resolve muito. Isso. Só fazer um comentário em cima do que você está colocando, Ana, porque muitas vezes a gente, essa questão das múltiplas conhecimentos, das múltiplas habilidades, etc., a gente às vezes tem uma tendência a só valorizar determinados conhecimentos, determinadas habilidades, né? Ao passo que uma habilidade manual, uma habilidade musical, outras habilidades mais sensoriais e de percepção, elas são tão extraordinárias quanto e a gente precisa disso, né? Isso é até um dos problemas do nosso sistema de ensino, que às vezes valoriza demais as coisas mais... A nota da prova. A nota da prova concreta, a nota da prova concreta, é, não é? E deixa de valorizar as coisas de percepção, de sentimento, quando, na verdade, no jogo da vida, o que a gente mais precisa é saber tratar e lidar com a nossa questão emocional, né? Porque por mais conhecimento que você tenha, de repente, se você não tem um controle emocional, você não lida bem com essa habilidade, você estraga tudo, né? Eu costumo usar uma analogia a respeito da questão da medicação sozinha, né? Imagina que você toma essa pílula, né? Você toma esse remédio, só que ele não tem GPS. Ele vai precisar, né? De alguém para levar ele para o cérebro para fazer as funções executivas, vamos dizer assim, se organizarem. A partir do momento que o déficit de atenção, ele é essa imaturidade do pré-frontal, né? É justamente essa questão da dificuldade no planejamento, na atenção, na memória, na concentração, né? A partir do momento que eu tenho esse tipo de dificuldade, então é óbvio que a minha questão emocional também vai ser muito... Eu vou ter muita imaturidade. Então, o meu comportamento, ele vai ser regido não somente por aquele mecanismo de atenção. Eu posso tomar uma atenção, eu posso tomar um remédio e esse remédio vai me dar de 4 a 6 horas de atenção, vamos colocar assim, e aí eu vou pegar essa atenção e eu vou usar ela, a criança vai usar no recreio, vai usar jogando bola, vai usar aquela atenção vendo... Onde motiva mais. Onde motiva mais. Se ela não souber como direcionar esse foco de atenção que ele recebeu, porque é só um paliativo, né? Automaticamente, como que ele vai fazer para se centrar? Por isso que a gente está produzindo pessoas que fazem uso da medicação, mas não... E acabam usando durante longo tempo aquela medicação porque não conseguiram se centrar, porque não fizeram uma psicoterapia, não fizeram atendimento, não buscaram outros tipos, né? De arte, de até mesmo atividade física extremamente importante para oxigenar o cérebro, né? E o sangue. Então, assim, a alimentação também, que a gente não pode deixar de falar, a alimentação também, ela interfere muito, a questão da alimentação, o sono para poder fazer, né? A acomodação daquele conteúdo que você aprendeu. Então, são questões, assim, vamos dizer assim, de fora, que estão interferindo e aí eu vou tomar uma medicação e essa medicação ela não vai dar conta de tudo. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas poxa, não deu certo comigo, né? Mas, na verdade, precisava ser feito todo um trabalho para que isso acontecesse. Que caminhos vocês indicam para alguém que já tenha identificado, que possui o déficit de atenção e ou que suspeita? Quais são os caminhos e como é que é? A pessoa tem que saber, eu tenho déficit de atenção ou estou com déficit de atenção? É, eu queria explorar um pouquinho, sou, estou, tenho, estou. É, porque ser déficit de atenção é ter uma alteração fisiológica, que normalmente ele já apresenta no DNA dele, essa alteração. E normalmente ela já apresenta desde criança, não quer dizer que não possa apresentar em outra idade. Ela não, um parêntese, essa questão da alteração fisiológica, você estava falando dos sentidos. Às vezes uma criança com problema de visão, criança ou adulto com problema de visão, às vezes um problema de audição, o cheiro para algumas situações, né? É, mas isso só, ela não traz o déficit de atenção, tá? Quais são então as alterações fisiológicas? As alterações são neurofisiológicas, são químicas cerebrais. Essa alteração dos sentidos, por si só, elas não trazem essa alteração, obviamente. Na verdade, ele não consegue prestar atenção nesses sentidos, ele tem, tá lá, né? É, ele vai fazer o seguinte, ele é uma criança com uma visão difícil, ele vai ampliar outros sentidos para estar fazendo esse equilíbrio dentro do cérebro dele. Agora, isso não vai trazer alteração de déficit de atenção. A déficit de atenção é uma alteração fisiológica, a gente observa quedas de determinados neurotransmissores. Então, você tem uma alteração real, fisiológica, do sistema cerebral. Quem identificou, faz o quê? Então, primeiro a gente precisa sair do senso comum, né, de achar que não está prestando atenção, tem DDA, não está legal na escola, tem DDA, né, buscar os profissionais. A gente hoje tem a neuropsicologia, que está funcionando super bem, né, fazendo testes de atenção, de memória, de função executiva, cognitiva, toda essa parte. Quando a idade escolar também, procurar um psicopedagogo, acho que super vale a pena, até para direcionar, porque às vezes a escola, como eu comentei, né, não dá conta daquela criança, né? Funciona melhor em outra. E se for, realmente, além de buscar psicoterapia também, porque a autoestima, ela é bastante prejudicada, eu penso que você tem esses apoios, psicólogo, neuropropedagogo, você tem uma escola legal. Se houver integração entre essa turma aí, escola, família, eu falo muito isso com os pais e meus pacientes. Não adianta você trazer o seu filho no consultório se a sua casa não funciona legal, né? Você mexe com uma criança com DDA, essa criança, ela mexe com a família inteira. Sim. Um adulto com DDA perde carteira, perde chave de carro, ele esquece que tem os compromissos. Então, assim, mexe com todo mundo que está em volta. Então, você precisa também trabalhar o sistema que a criança está inserido, que esse adulto está inserido, para que a autoestima também caminhe junto e buscar outras habilidades, né? Não é a pessoa fadada ao fracasso, muito pelo contrário. Com certeza, não. Né? Você precisa de estimulação e motivação, uma coisa que você falou aqui. E essas são as palavras-chave. Uma escola que motive, uma estimulação, um esporte bacana, sabe? Que exige um pouco de concentração, uma natação, uma coisa, sabe? Bem mais legal. Hoje em dia, inclusive, eu achei muito bacana. Quando eu estava pesquisando, né? Para fazer palestra a respeito do TDA e sempre procurando, né? Alguma coisa, assim, para poder, assim, animar as pessoas, né? Porque a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, muitas das vezes, ela, pronto. Se entrega, né? Se entrega, sou o TDAH, não vou conseguir mais morrer, né? É um fracasso. É um velório de pessoa viva, um fracasso, exatamente. Aí, eu pesquisando, né? A gente começa a trabalhar essa questão da motivação e tal. Fora do Brasil hoje, inclusive, as pessoas já estão procurando e pedindo para que coloquem no currículo se tem o TDAH, porque sabem que são pessoas muito sensíveis, que são pessoas que têm muita visão para muita coisa, que têm algumas, vamos colocar, características, um sexto sentido, têm uma sensibilidade maior para outras coisas, né? É claro que isso vai transitar pela questão da motivação da pessoa, mas é óbvio que, assim, já está se pedindo isso no mercado de trabalho, né? Então, você percebe que hoje em dia... É bem perigoso. É complicado. É muito complicado. Ainda mais na sociedade que a gente vive que julga muito. Sim. Perigoso nesse aspecto, né? De você colocar e pode ser usado para discriminar, em vez de ser usado para potencializar atividades e outras características, né? Infelizmente. 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 Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o nosso intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. É isso aí, queridos. Uma coisa que a gente sempre fica muito, muito feliz é de perceber que Deus, Ele não faz nada errado. E se Ele te deu uma determinada... Às vezes, vou chamar assim, um determinado problema, se você tem um transtorno de déficit de atenção, pode ter certeza que isso potencializa outras questões em você. E você não está condenado, porque Ele não faz isso com ninguém. Ele sempre nos dá dons e talentos que são importantes, tá? Então, não esquece disso. Mas, aí você tem que cuidar. Você tem que cuidar disso da mesma forma que você cuidaria se você tivesse um diabetes, se você tivesse uma outra doença, né? Qualquer. Então, você cuida para ter uma vida melhor. Para você poder tomar consciência e saber como lidar com os problemas que você tem. Esse é o jogo, não é verdade? É isso aí. Esse é o jogo. Queridas, olha, muito, muito obrigada pela possibilidade da gente conversar aqui sobre esse tema. Eu acho que é um tema super bacana. Qual seria a sua mensagem final dentro desse contexto para o pessoal que está nos acompanhando e assistindo? Então, eu penso que buscar qualidade de vida sempre, independente do transtorno que há, né? Não buscar rótulos, buscar sempre a qualidade de vida, de você estar bem. Buscar psicoterapia, buscar outros apoios para poder caminhar tranquilo por aí. E você estava falando aqui no intervalo, a glamorização, como muitas vezes as pessoas falam. Ah, porque fulano tem isso. Ah, porque fulano tem aquilo. E ele foi um talento e ele se destacou. Não é para usar para glamorizar. Exatamente, porque é um transtorno mental de qualquer comportamento, ele sempre é doloroso, tanto para a pessoa que porta, quanto para a família, né? Então, existe essa glamorização da internet e tal. E não é bem assim, né? É buscar efetivamente o tratamento, né? Em vez de glamorizar, foca em ver que, tá vendo? Tem, mas olha como ele tem uma boa habilidade diferenciada e conseguiu se dar bem, né? Ana! Normalmente, o déficit de atenção que as pessoas falam, ele tem déficit de atenção. Não é. Então, já parte do pressuposto que não tem déficit de atenção, né? O déficit de atenção pode ser por uma motivação inadequada, até por uma questão familiar de estresse. Às vezes, você estava falando dos adultos, né? Que os adultos estão com déficit de atenção, eles estão com déficit de atenção porque estão fadigados, estão com trânsito, estão com contas para pagar. E isso tudo altera a química cerebral e traz esses sintomas negativos e que não significa que a pessoa tenha aquela patologia, tá? Então, quem faz o diagnóstico patológico é médico ou é um psicólogo. Só pegando um ganchinho, a gente está vivendo um momento DDA, né? Todo mundo com telefone, distraído, sendo atropelado, batendo carro, tudo que está acontecendo. E potencializado aqui no Rio pelas Olimpíadas, né? Exatamente. Realmente extrema o momento DDA. Estamos DDA. Joana. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Foi um prazer muito grande. E dizer, assim, eu sou um pouco suspeita porque eu, assim, eu procuro trabalhar muito essa questão da potencialidade das minhas crianças, né? Colocar para elas aquilo que elas conseguem fazer de melhor, para que elas consigam ter com a motivação, elas venham dar função, né? Na verdade, para as coisas que elas fazem, porque na maioria das vezes nós não fazemos isso, nós vamos reproduzindo aquilo que não é um comportamento. Então, assim, eu procuro exaltar aquilo que a pessoa tem nas suas particularidades, né? Aquilo que a pessoa tem de melhor e, assim, a partir daí é possível melhorar em outras coisas também. Então, assim, muito obrigada. Muito bom. Sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode melhorar, viu? Acho que esse é o ponto, né? Só tem que encarar. Só tem que encarar a realidade. Obrigada mais uma vez a vocês pela participação, obrigada a você que está em casa, participou conosco, e terminamos o programa com o Dilson Ferre cantando boa música para a gente no programa de hoje. Paz! Paz! Terra e Céu Terra e Céu Mostram Tua Glória Um dia faz declaração A outro dia E mostram Tua bondade em minha vida Desejado das nações És Tu, Senhor O Cordeiro Santo que venceu O Cordeiro Santo que venceu E como o ar que eu respiro Não posso viver Você, Senhor E como o ar que eu respiro